No final do vídeo de ontem, eu compartilhei com você uma sacada que talvez não tenha ficado explícita. Compartilhei diversas sacadas do vídeo de ontem, mas deixa eu deixar claro o que eu terminei o vídeo de ontem. Que é contando a minha trajetória para sair do ponto A para o ponto B. Foi a pergunta do Luiz, da minha audiência. E uma sacada que eu, para compartilhar com você, é exatamente você conhece alguém que já chegou aonde você quer chegar? Siga os mesmos passos que essa pessoa deu lá do início dela, ok? Então atenção, você não tem que olhar onde a pessoa está agora. Agora é sua inspiração. O que você tem que fazer é seguir, identificar onde ela começou e quais são os passos que fizeram a pessoa chegar onde está agora, ok? Então você não olha a pessoa no palco hoje, mas você olha os bastidores dessa pessoa lá atrás que fez ela chegar nesse ponto, ok? Eu faço isso junto com amigos que eu conheço pessoalmente, que são exemplos para mim. Eu começo a desconstruir e entender os passos que as pessoas deram. Assim também como empresários de sucesso que eu admiro no mundo. Pego as biografias e leio as biografias dessas pessoas, né? E isso faz com que eu entenda caminhos que podem me levar até lá. Então você pode fazer exatamente o mesmo. Caso, o vídeo de ontem, caso você tenha perdido, pode acessar o nosso canal do YouTube, youtube.com.br Conaed e aproveitar e se inscrever no canal. Ou mesmo, tem um link junto a esse vídeo que você se cadastra gratuitamente no livro do, no portal do livro Negócios Digitais e consome lá esse vídeo de ontem, ok? Pois bem, vou continuar, então parei na parte de começar a fazer a consultoria que eu havia contratado o Érico Rocha por 4 horas de consultoria por 40 mil reais, que era uma verdadeira fortuna para mim. Se você comparar com os produtos do mercado hoje, existe produtos até muito mais caro, mais custoso do que esse hoje. Mas relativamente naquela época, 40 mil reais por 4 horas de consultoria era realmente muito, muito, muito elevado esse valor de investimento. Mas eu assumi esse risco. E a mágica dessa consultoria começou a acontecer mesmo antes da consultoria propriamente dito. Naquele dia, nós estávamos em Balneário Camboriú, num lugar maravilhoso, no teto de um prédio, onde tinha visto 270 graus do mar, assim, maravilhoso. A gente tomando café naquele lugar inspirador, o Érico sentou na mesa ao meu lado e perguntou, e aí, qual vai ser o projeto? Se você acompanhando o vídeo de ontem, eu comentei que eu tinha 8 projetos naquele momento. E quando eu fiz a pergunta, qual vai ser o projeto? Eu falei, Érico, eu tenho 8 projetos. Ele falou, não tem jeito, você vai ter que escolher um. Eu falei, e agora? Mas essa pergunta, você vai ter que escolher um, fez uma grande diferença. Porque aí eu comecei a botar foco em algo. Muito bem, terminou o café, a gente começa para a consultoria. A consultoria foi literalmente assim, eu em pé no lugar, um flip chart, aquelas folhas no meio, o Érico no outro lado, meu sócio Marcelo Nascimento tomando notas e gravando, e algumas pessoas convidadas ali para fazer parte da consultoria, como o Romualdo Kronenberger, o Hugo Rocha, que é irmão do Érico, outras pessoas que iam fazer consultoria naquela época, como o Ricardo Piovão, o Matheus Beirão, enfim, outras pessoas que têm hoje destaque, estavam ali para fazer a consultoria com o Érico também. Muito bem. E aí o Érico perguntou, e aí, afinal, qual vai ser o projeto? Eu falei, Érico, eu tenho um software que nós usávamos para recursos humanos, uma tecnologia de vídeo para vídeo entrevistas, que nós adaptamos para usar em marketing digital, que é um software que faz uma captura automática de depoimentos das pessoas, e já postam na internet, nas redes sociais, nos sites, tudo mais, de uma forma automática, sem a pessoa ter que ir lá, subir o vídeo, transferir o vídeo para o computador, subir para o YouTube, por exemplo, tudo isso de uma forma automática. O Érico falou, legal, é isso que você quer trabalhar? Eu falei, é. Então, pois bem, para fazer isso, existe um método, existe uma fórmula. E a fórmula é você construir a sua autoridade nesse mercado, e aí você evita de fazer o trabalho de formiguinha. Eu falei, hum, espera aí, legal, estou interessado nisso. E como é que a gente pode fazer isso? Ele falou, existe um tipo de lançamento que eu nunca fiz, está dentro do fórmula do lançamento, mas eu nunca fiz esse tipo de lançamento, chama hiperlançamento semente. Eu falei, tá bom, vamos para cima. Muitas coisas na minha vida, eu fui muito pioneiro, vamos para cima. E aí ele começou a passar um pouco da tecnologia de congresso online, o nome técnico, então, é hiperlançamento semente. Nunca havia existido nenhum desse no Brasil, nem o próprio Érico havia feito um tipo de lançamento desse. E aí ele começou a passar o que ele sabia, modelando outras pessoas lá fora, ok? E assim foi as nossas, nem deu quatro horas de consultoria, foi três horas e vinte e cinco minutos, mais ou menos. Mas não sei se você sabe, o Érico Rocha, no dia a dia, ele é uma pessoa muito divertida, é muito bom estar com ele assim, muito para frente, muito positivo. E adora contar piadas, algumas são boas, outras nem tanto. Mas enfim, ele procura contar piada. E aí toda vez que ele ia contar uma piada, eu pensava comigo. Lembre-se, a consultoria custou 40 mil reais por quatro horas, né? Toda vez que eu contava uma piada, eu falava assim, meu Deus, essa piada me custou 500 reais. Enfim, aquilo doía no coração, mas estava valendo a pena. Realmente, o que estava sendo construído ali, e foi construído na frente de todo mundo, num brainstorm, assim, das pessoas presentes, as pessoas foram brilhando os olhos, as pessoas perceberam que estávamos construindo algo muito interessante ali. E aí, dali surgiu, então, no dia 17 de agosto de 2013, o CONAED, o Congresso Nacional de Imperialismo Digital, foi dado o nome ali na hora. Enfim, surgiu o Guideline, né? A linha mestre do que seria um congresso online. E depois, por 38 dias, nós ralamos, eu e meu sócio, Marcelo Nascimento, e umas pessoas que fizeram parte da minha equipe, como o Fernando Patrício, o Rafael Obertoni, que hoje é um copywriter muito conhecido, ele começou naquela mesma, projeto comigo, e um outro amigo meu, grande amigo, o Rafael Wad, fazendo toda a parte técnica. A gente começou, fez um congresso online com apenas 5 pessoas. Foi difícil, porque nós estávamos aprendendo algo que ninguém nunca tinha feito no Brasil. Nós tivemos que tropicalizar um monte de coisa, inventar um monte de coisa, enfim, mas aquilo surgiu, o primeiro congresso 100% online do Brasil, onde nós chegamos a 4.709, aliás, 4.907 pessoas, espectadores únicos, de 40 e poucos países. Tivemos 24 palestrantes na primeira edição do Conaed, simplesmente de algo que não existia 38 dias antes, algo que faturou acima de 100 mil reais. Simples assim, não existia lista, não existia nada. De repente, pegamos todos os conhecimentos que eu tinha, já como empreendedor, há 9 anos, 9, 10 anos, todo o conhecimento de meses acumulados, de negócios digitais, praticando em outras áreas, trazendo os especialistas de negócios digitais, para compartilhar seus conhecimentos, vários grandes nomes do mercado nacional, e de repente que fez BUM, explodiu. Eu me lembro que logo depois do Conaed, no primeiro evento que eu fui, eu não conseguia caminhar, de tanto que as pessoas queriam conversar comigo, eu virei de repente uma estrela, com o Conaed, realmente virou, foi um grande marco, e de lá para cá, nós já fizemos outros 4 congressos, um de coaching, o ConaCoach, junto com o Bruno e o Juliane, e mais 3 Conaeds, e foi assim que eu comecei, com o congresso online, ok? Vou continuar essa história no vídeo de amanhã, ok? Porque tem bastante coisa interessante, para compartilhar com você, mas saiba, recapitulando algumas sacadas, para deixar explícito aqui, como eu entendi antes, seguir passos das pessoas, que chegaram lá onde você quer chegar, ok? Segunda coisa importante, construir a sua autoridade, existe meios de você construir a sua autoridade, é claro, que existe meios de você conseguir, muita visibilidade, mas você vai só conseguir se sustentar, caso você tenha conhecimento, para compartilhar com as pessoas, e transformar a vida das pessoas, naquele nicho que você queira trabalhar, ok? Então, construir a sua autoridade no seu nicho, naquele nicho que você tem algum conhecimento, para compartilhar, ok? Essa é uma outra top sacada. Outra top sacada, é estar junto, de alguém que te faça uma mentoria, que te mostre passos, te mostre em caminhos, que você não conhecia, para que você possa seguir. Então, a primeira sacada que eu compartilhei, é seguir os passos. Mas, pode ter um atalho, você estar junto, e pessoas que já passaram por isso, e pode compartilhar esses passos com você. Então, aqui, está mais uma sacada. Agora, uma sacada que eu vou compartilhar, com mais detalhes com você, é sobre o congresso online, que é uma forma de você, explodir sua exposição no mercado, construir uma lista, bastante rápido, gerar bastante engajamento, com essa lista, lista é o coração dos negócios digitais, através de congresso online. E isso, eu sou verdadeiramente, modéstia a parte, muito especialista. No vídeo de amanhã, eu vou compartilhar mais detalhes, sobre congresso online, com você. Legal? Então, essa foi a top sacada, dos negócios digitais de hoje. Caso você queira consumir mais material, nesse exato momento, você pode se cadastrar, no portal, do livro, negócios digitais, é um pedaço gratuito, lá, tem muito material, bacana para você. Legal? Enquanto você espera o vídeo de amanhã, então, curta esse vídeo, compartilhe, deixa aqui embaixo, seus comentários, suas perguntas, para que eu possa responder. Um grande abraço, e até o vídeo de amanhã.